Amigas e amigos do canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, antes de a gente entrar no assunto Fórmula Indie, desse vídeo inédito que estamos exibindo agora, eu quero convidar vocês a se juntar a mais um novo projeto da Gulliver Editora. É o livro da Silva, Ayrton Senna, antes da Fórmula 1, mais um lançamento do craque Américo Teixeira Júnior, que retrata a vida e a carreira daquele piloto que é considerado por muitos o maior da história da Fórmula 1, que teve também toda a sua vida retratada em livros espetaculares, inclusive em inglês e principalmente a biografia O Herói Revelado, que é para mim definitiva do Ernesto Rodrigues, mas essa polaroide do Américo merece toda a nossa consideração, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, porque retrata aquele piloto que ainda era chamado de Ayrton da Silva, no tempo da Van Dimen, da equipe de Dennis Rushen e, posteriormente, com o time West Surrey de Dick Bennett, que foram os três anos de carreira, 81, 82 e 83, que moldaram o futuro tricampeão mundial de Fórmula 1. Então, a você que está vendo esse livro, faça um convite. Com o cupom AMILPORHORA, 20% de desconto. Não só nesse pré-lançamento da Gulliver Editora, como também em todos os outros títulos, incluindo os anteriores lançamentos do Américo, todos os livros do Flávio Gomes e os meus, saudosas pequenas e quase heróis. Então, vocês podem usar o cupom AMILPORHORA para ter 20% de desconto na compra de qualquer título da Gulliver Editora, incluindo, tá certo, gente? O da Silva, Ayrton Senna, antes da Fórmula 1. E, claro, você não pode deixar de dar o seu like, curtir o nosso conteúdo, ativar as notificações, se inscrever no canal e fazer parte do Clube de Membros do AmilPORHORA com o Rodrigo Matar. Muito bem, terceira etapa do campeonato da Fórmula End of Acura Grand Prix of Long Beach. E, olha, para a Ronda foi um passeio, como diria o vulgo. Cinco carros nas cinco primeiras posições na classificação final de duas equipes apenas. Andretti, que, quem diria, fez as pazes com a vitória. E também a Chip Ganassi, que tem de volta o líder do campeonato, o Diabo Loiro, Marcos Erikson. Imagens na tela da corrida desse domingo, onde Caio Kirkwood, quem diria, foi o grande destaque. Olha, e ele fez por merecer, fez uma corrida impecável. Foi um dos únicos quatro pilotos que lideraram a prova. Eventualmente, Joseph Newgarden, Alex Palou e Agustin Canapino pontearam. Aliás, sobre o Canapino, falaremos no final desse vídeo. A gente já viu aí o acidente do Hélio Castro Neves logo na primeira volta. Foi uma corrida com poucos momentos de incidentes, mas os que aconteceram treta, treta, tretinha. Incluindo, Pato O'Ward e Scott Dixon. Olha, o neozelandês que foi para o hall da fama do automobilismo estadunidense com todo o merecimento. Não ficou nada contente com o piloto mexicano da McLaren. Pelo contrário, ficou bem full pistola com o Patrício Pato O'Ward. Mas o Caio Kirkwood, que tinha sido alvo de muitas críticas por conta das suas performances desastradas ano passado. E até vamos dar o devido desconto, porque ele estava andando muito mais do que aquele equipamento da E.J. Ford poderia proporcionar. E todo mundo sabia que ele, uma aposta da André Tijadege, as categorias de base, tendo ganhado tudo na escadinha rumo à Fórmula Indy, bastava dar um carro bom para ele que ele iria corresponder. E justiça seja feita. O meu brother André Dweck, que é craque em acompanhar a Fórmula Indy, é um insider information, sabe tudo daquela categoria. E mais um pouco também, ele já tinha dito que o principal favorito a ganhar o GP de Long Beach era o Caio Kirkwood. Principalmente largando da pole position. Aí foi de colher para o piloto do carro 27 da André Tijadege. E é engraçado isso porque, nos últimos anos, sempre o piloto que era visto como o grande favorito da André Tijadege para ganhar a corrida em Long Beach era o Colton Retta, que é local, que é californiano. Aí veio o menino da Flórida e deita e rola na corrida do último fim de semana, que teve a dobradinha da equipe, o que é mais gostoso para o Michael André Tijadege ainda. É poder ver o Romain Grosjean voltando a ser competitivo. Ele que teve no Texas uma performance sólida, mas acabou batendo, provocando a bandeira amarela que define a corrida em favor do Joseph Newgarden. E, novamente, a gente percebe um começo de temporada muito equilibrado entre as três forças da categoria, faltando a quarta, que é a McLaren. A McLaren precisa dar respostas rápido. Em que pese o Patu Ward ter ganho dois segundos jogares, ter sido super competitivo em Sun Beach e andado bem no Texas, em Long Beach o resultado foi aquém. Ele também teve uma batida no muro depois da colisão com o Scott Dixon. E o Marcus Erikson já desponta como líder do campeonato com muita regularidade. Dois pódios, três top 10 e regularidade é fundamental. E foi isso que fez o Will Power campeão da última temporada. Aliás, a Penske, na etapa de Long Beach, só o Newgarden, em princípio, andou bem. O Power deixou a desejar, mas acabou sendo o melhor piloto da Penske no resultado final, sexto colocado. O Scott McLaughlin abaixo do que se esperava desse piloto ao longo do campeonato. Então, temos uma correlação de forças, mas a Honda reagiu, fez os cinco primeiros colocados. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos tentar. Caio Kirkwood, Roman Grosjean, Marcus Erikson, quarta posição para o... Ai, o outro piloto... O Colton Retta e quinto, o Alex Palou, que também liderou. Então, André Tiganassi, top 5 e só aí veio a Penske em sexto lugar. O Hélio, que bateu logo no começo, tem 20º do campeonato. Não é um bom início também de temporada para o Homem-Aranha, que só tem o top 10 do Texas com o melhor resultado. Antes da gente fechar esse vídeo, eu quero manifestar meu repúdio, total repúdio à atitude dos torcedores em pichar e ameaçar o Callum Aylott em rede social. Não é assim que se convive. Eu falo isso não só no espectro dos argentinos contra os britânicos, pelo ódio de mais de 30 anos por conta... 40, na verdade. Pelo ódio de mais de 40 anos por conta da Batalha das Malvinas. Uma luta que não cabe nem ficar aqui discutindo. Se os argentinos tinham razão, se os britânicos tinham razão, não cabe ficar falando disso. Mas não cabe esse conceito do hater em rede social. Não cabe. A gente tem que aprender a viver em sociedade. E isso não é apenas essa questão do Callum Aylott com o Agostinho Canapino, que são colegas de equipe, na Runcus Hollinger, numa prova isolada do campeonato. É da vida toda, do contexto humano hoje. A sociedade está doente. As pessoas usam a rede social como escudo para, através dela, criticar o trabalho alheio, diminuir a autoestima das pessoas. Isso tem sido feito à larga nos últimos anos. E deixa lá ódio e rancor. Todo mundo que é exposto, e eu estou aqui me expondo, todo mundo é vidraça. Mas é chato receber pedrada sem merecer, por implicância, por motivo banal. Será que ninguém olha para o próprio umbigo? Será que ninguém consegue enxergar onde está errando? Será que, por exemplo, não há quem reconheça o esforço desse canal em fazer um trabalho sério e competente que não seja capaz de apoiar esse espaço? Que já merecia muito mais apoio e não tem? Afinal de contas, a gente faz jornalismo. Critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. E tem o contraponto. A gente também não bate o tempo todo, mas também não afaga o tempo inteiro. Porque verdades precisam ser ditas. E essa também é uma delas. E me cansa a postura das pessoas que vêm no espaço alheio para agressão. Gratuita. Sem o menor sentido vago de razão. O que as pessoas ganham agredindo umas às outras? O que as pessoas ganham destilando ódio? Umas contra as outras? Por que as pessoas desqualificam o trabalho dos outros sem saber quais são as condições de trabalho? Por que um piloto acaba sendo criticado porque o outro liderava a corrida? E sabe-se lá qual foi o motivo que o Kyle O'Ellott não tirou o pé? Porque ele devia o que não deveria fazer? Eu não sei. Mas ameaçar de morte? Isso dá. Aí já é demais. Aí eu estou com a direção da IndyCar. A direção da IndyCar tem que tomar todas as medidas. E logo num momento em que se falava muito da expansão do calendário e de uma possível prova na Argentina em termos de Rio Hondo. Vocês acham que o ambiente vai ser favorável com os íntias fazendo isso que fizeram com o Kyle O'Ellott? Não é assim que se resolve. As coisas não se resolvem com insulto. Não se resolvem com ignorância. Não se resolvem com desqualificação. Se resolvem com apoio. Se resolvem com compreensão. Se resolvem com atitude humana. Com entendimento, com diálogo. Quando é que agredir ao outro resolveu alguma coisa na vida? Pensem nisso. Tá certo, gente? É uma pena que a gente tenha que fechar um vídeo que é pra falar de corrida sobre um assunto que, infelizmente, tem ganhado muita relevância hoje. Que é o ódio gratuito em rede social. A tudo, a qualquer opinião que se expresse contrária do outro, você é atacado, você é agredido. O direito à opinião, ninguém pode ter mais. Tá muito complicado. É isso, gente. Um abraço. Próxima etapa do Campeonato da Fórmula Indy, dia 30 de abril, em Barber, no estado do Alabama. Será que a McLaren reage? Será que vai ficar só nessa história de ficar apresentando pintura diferente em carro da Fórmula Indy pra chamar atenção? Difícil, hein? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.